Vamos falar da minha turnê mundial. Estamos indo direto para a Europa. Vamos começar nossa viagem na Grécia, um lugar com milhares de anos de história. Mas nos dias atuais, ainda existem lá ruínas antigas que estão sendo cuidadosamente preservadas, e elas são um passeio interessante. O aeroporto de Atenas tem um museu com artefatos antigos, e aqui está como o antigo e o moderno coexistem lá. Essa é a vista da Acrópole, direto de uma rua comum. Um espartano percorrendo as ruas da Grécia. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um edifício moderno construído sobre ruínas. Os visitantes podem ver as ruínas pelo vidro. A Grécia também é muito conhecida por seus gatos que perambulam pelas ruas em todos os lugares. Esse usuário avistou um gato que estava de guarda no Banco Nacional da Grécia. Hoje em dia, todos tentam reduzir o uso de plástico. Alguns usam canudos de papel e outros usam de vidro, mas esse café na Grécia teve a ideia de usar macarrão como canudo. Não sei se é meio esquisito ou genial. Outro usuário foi a um restaurante no norte da Macedônia e ficou perplexo quando serviram fatias de pizza sobre waffles. Vitória dupla! Um lanche que vale por dois e nenhum desperdício. Na Romênia, as máquinas de venda automática parecem ser algo de destaque. Esta, por exemplo, é uma máquina com presunto. E aqui está uma máquina melhor. Ela vem de caixas de ovos. Ovos mexidos, provavelmente. A Europa é um lugar onde o antigo e o novo coexistem. E essa combinação é hipnotizante. Vou te mostrar. Esse usuário do Reddit compartilhou uma foto de uma quadra de basquete moderna espremida entre paredes de 700 anos de idade na Croácia. E aqui está uma foto de dentro de uma marcearia. Olha essas colunas antigas. Problemas modernos exigem soluções modernas. Esses semáforos iluminam o chão para que as pessoas que estão olhando para seus telefones percebam quando a cor muda. A Itália é uma obra de arte com milhares de anos de história. Tem um monte de coisas para te mostrar. Algumas ruínas datam de milhares de anos atrás. E muitas são preservadas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um lobby de um hotel que tem um piso de vidro para que as ruínas ficassem visíveis. E esses são os corrimãos de um Airbnb. Até mesmo a sinalização de rua é uma obra de arte na Itália. Veja esta aqui. Outro usuário do Reddit compartilhou ainda mais coisas, mostrando uma foto de um supermercado que está localizado em um antigo teatro em Veneza. Outro usuário adicionou mais uma foto daquele supermercado. Já que estamos falando de supermercados, aparentemente os animais de estimação são permitidos lá. Há até mesmo carrinhos especiais para carregá-los. As cidades têm séculos de existência. E há algumas ruas estreitas. Portanto, os veículos do correio têm que se ajustar para caber nelas. Aqui está um deles. Algumas cidades têm canais ou estão localizadas em ilhas. Por isso, os barcos são importantes. E este é um barco na ilha de Murano. A Europa está repleta de países. A cidade de Basileia, na Suíça, está localizada bem na fronteira com a França e a Alemanha. Portanto, o aeroporto tem três saídas. Você pode sair a pé para a França, Alemanha ou Suíça. Vamos para a Alemanha, então. Olha, há um semáforo com uma garota andando de camelo. As razões são um mistério para mim, porque os camelos não são realmente uma coisa alemã, mas é fofo. Aqui está outro semáforo único, com Karl Marx, um famoso filósofo alemão. De volta às máquinas de venda automática desconcertantes. Na Alemanha, você pode encontrar máquinas com salsichas. Hamburgo é a maior cidade portuária da Alemanha. Há um rio que a conecta ao Mar do Norte. Não é à toa que existe um McDonald's até num barco. Veja o design dessa água mineral que está sendo vendida nos Alpes Suíços. Um usuário do Reddit trouxe uma lembrança da França. São canetas em forma de baguete. Olhe para essa casa estreita na Espanha. Ficam me perguntando como será por dentro, mas infelizmente o usuário do Reddit só mostrou como ela é por fora. Em Portugal, as torres de telefonia celular são disfarçadas de árvores. E esse é um ônibus que pode andar nas estradas e depois se transformar em um barco. Um usuário do Reddit viu portas em Londres que têm maçanetas no centro. Parece super esquisito, mas pelo jeito a maçaneta não gira, e existe apenas para puxar a porta fechada. E a parte de metal com a fechadura tem uma pequena maçaneta na parte inferior. A Europa é um lugar histórico. Essa caixa de correio tem a marca de um rei que governou há mais de um século. Antigamente, as cabines telefônicas vermelhas eram muito procuradas. Agora, cada pessoa tem um ou dois telefones celulares. Nem tanto assim. Portanto, as cabines estão sendo usadas de maneiras diferentes. Esta, por exemplo, é uma loja de concertos de smartphones. Luxemburgo é um país pequeno, mas rico, exprimido entre a França, a Alemanha e a Bélgica. E eles têm máquinas de venda automática de baguetes. Vamos para o norte, primeiro para a Holanda. Os fazendeiros colocam uma placa com QR Code por meio do qual as pessoas podem pagar para colher flores. E aqui está uma instalação estranha que um cara do Reddit viu. Na Dinamarca, em Orhus, cidade fundada pelos vikings no século VIII, é possível encontrar semáforos com os vikings. Algumas latas de lixo no metrô sueco têm um espaço separado para latas. As pessoas em situação de rua podem pegá-las e trocá-las por dinheiro. Há uma estátua gigante de um alce prateado na Noruega. E essas são placas de banheiro retratando renas. Aparentemente, o povo finlandês é tão educado quanto o canadense. No ônibus, eles têm um botão para agradecer ao motorista. Um usuário do Reddit percebeu uma estampa de guaxinim em um assento de ônibus. Todos nós conhecemos os cavalos de balanço. A maioria de vocês provavelmente teve um quando era criança. Bem, os pequenos finlandeses brincam com alces de balanço. Muitas pessoas vão à Islândia na esperança de ver a aurora boreal. Um cara do Reddit mostrou sua experiência em um hotel que tinha no telefone um botão especial para acordar os hóspedes quando as luzes aparecessem no céu. Os lituanos às vezes colocam carros policiais falsos nas laterais da estrada para combater o excesso de velocidade. A Europa tem sido governada por reis e rainhas durante séculos. Ainda hoje, muitos países, como Reino Unido, Holanda, Espanha, Dinamarca, Bélgica e outros têm monarcas. Portanto, não é de admirar que existam centenas de castelos espalhados pela Europa. A Polônia não tem nenhum monarca hoje em dia, mas ainda tem 500 castelos. Aqui está uma placa alertando para os fantasmas por ali. Em Wrocław, todos os marcos têm uma maquete para que as pessoas com deficiência visual possam tocá-los e conhecê-los. Há também uma estátua de Darth Vader em uma cidade polonesa. Na realidade, trata-se de uma estátua de um magnata polonês que supervisionou a construção de um porto. Mas de vez em quando os habitantes locais vestem a estátua com um traje de Lord Vader. Essa placa na Polônia proíbe especificamente que bicicletas, tratores e cavalos andem em uma rodovia. Em alguns lugares, há uma linha na calçada para ajudar as pessoas que estão caminhando e olhando fixamente para seus telefones. E agora viajaremos pelo Atlântico, rumo à África. Essa é a Duna 7, na Namíbia, a sétima maior duna do mundo. É tão alta quanto o Empire State. Um usuário da internet compartilhou essa foto. Alguém na Tanzânia inventou uma penthouse no topo do prédio. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que é um hotel. Ainda não explica esse telhado, mas deu pra acreditar. Super! Talvez seja marketing. Os motoristas em Moçambique devem ter cuidado e estar atentos aos elefantes. E isso é uma placa da África do Sul. Cuidado com os pinguins. E outra placa informa sobre latas de lixo à prova de babuínos. Portanto, os babuínos são os macaquinhos da África do Sul. Árvores ao longo das estradas não são surpresa nenhuma. Mas essa é uma palmeira do Marrocos. Ela cresce atravessando várias varandas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um cavalo em Israel voltando pra casa em uma área urbana. Encontrar cavalos na cidade é algo relativamente comum no país. Um hotel na Turquia serviu um favo de mel inteiro no café da manhã desse cara do Reddit. Um hotel na Turquia serviu um favo de mel inteiro no café da manhã do Sul.